Olá, sejam bem-vindos ao Insights TV. Hoje com João Barbosa, co-fundador do Gimpass, que é uma das principais plataformas no mercado fitness. João é formado em economia pela USP, já passou por grandes empresas do mercado financeiro e em 2012 ajudou a criar o Gimpass, hoje que faz parte do seleto Grupos de Unicórnios Brasileiros. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, João. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho mais dessa trajetória, essa jornada com o empreendedor. Sucesso é relativo, mas depende do referencial, mas pelo menos a gente é muito orgulhoso de tudo que a gente construiu até o momento, sabe? Ah, sem dúvida. João, o Gimpass nasceu em 2012, onde várias empresas, vários startups nasceram no mesmo período, como o Nubank, Log, várias. iFood, 99, somos dessa primeira safra aí. Isso. E como que você, hoje, 10 anos depois, como que você analisa o mercado das startups hoje? É um momento favorável para elas? Olha, eu acho que quando você pensa no mercado de startup e tudo, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui no Brasil. Porque eu acho que quando eu, se eu faço esse flashback olhando 10 anos atrás, quando você olhava os grandes talentos, ou quem saía da faculdade, o sonho dele era ser trainee da Ambev, ou ser trainee da Unilever, ou trabalhar numa consultoria, que era, cara, era o top estágio, ou o top alto, assim, para você querer ir. E você atrair talentos, você ter pessoas boas que conseguissem trazer, e uma pessoa sair de uma estrutura, de uma grande empresa, de uma multinacional, era muito difícil. E o outro também era o acesso a capital, que não tinha fundos de investimento, não tinha essa cultura do investidor anjo, de fundos, por unidade de capital. Então, hoje, eu vejo que as oportunidades continuam aí, eu acho que a América Latina, Brasil, ainda tem várias oportunidades, o mercado ainda está muito pouco desenvolvido, então tem muita coisa, muitos problemas a serem resolvidos. E a grande vantagem, o momento que a gente vive hoje, eu vejo que a aspiração de muitos jovens, ah, está na faculdade, o sonho dele é empreender, o sonho dele é trabalhar numa startup, não é ser trainee de uma Ambev, não é trabalhar numa consultoria, trabalhar em um banco. Na minha época, era um banco, gostar de um mercado franco, meu sonho é sentar na tesouraria de um banco internacional, de um banco grande, bônus, cara, e isso era o sucesso. Então, hoje, eu acho que essa ratificação de que o caminho de empreender não é um caminho fácil, é uma jornada, e que muitas pessoas viram que isso é possível, viram que o mercado também, que o mercado brasileiro pode gerar grandes empresas, pode gerar grandes oportunidades em empresas internacionais, facilitou e abriu muitas portas. Então, hoje, eu acho assim, o momento é muito bom, é muito bom. Pode melhorar? Muito. Ainda nem se compara no cenário e ambiente de empreendedorismo que você tem fora, seja os Estados Unidos, Europa, com regulação, ambiente, acesso à tecnologia, tudo. Mas, eu acho que, principalmente, essa validação social, que quando a gente saiu, era um pouco vergonha, assim, sabe? Não, vou empreender, vou abrir uma empresa. Cara, você está louco? Por que você está fazendo isso? Olha o teu emprego. Meu pai... João, mas por que? Você tem um bom emprego. Olha lá, você já está bem. Para os amigos de faculdade, cara, por que você vai sair do teu emprego? Você está bem, já é gerente, é novo. Porque, hoje, cara, que legal que você está empreendendo. Hoje, é um reconhecimento que você está tentando construir algo por você, sabe? Então, eu acho que esse contexto social ajuda bastante e aspiracional também. É, a gente vê muito isso nessa questão das gerações, né? Como que, em pouco tempo, foi esse divisor de águas, né? É, somos a mesma época, cara. Imagina, quando o pessoal do iFood, a sua turma, todo mundo começando lá com empresas de delivery, de motovoi e tudo. Caramba, você trabalha com entrega, com tudo. Aí, o cara, né? Eu estou no banco aqui, com o terno, todo bonito. Meio que você era subjugado. A gente não estou indo... Mas, João, acho que, assim, a grande ruptura das empresas tech, né? Por isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, sobretudo, para esses unicórnios que foram citados todos aqui, eu acho que foi a questão do smartphone e do 4G, né? Que, quando você tem a geolocalização e você muda, você permite aí toda uma redefinição de modelo de negócio, né? E a gente vê que todas essas empresas, elas pegaram no comecinho, 2012, 2011, ali, né? Não havia uma disseminação nem do 4G no Brasil, nessa época, né? Era uma coisa muito, muito seleta, muito restrita, né? E aí vem os smartphones, vem a disseminação de tecnologia, e você tem aquela explosão, né? Você acha que teve um pouco de sorte aí? Você acha que não foi visão mesmo? O pessoal sabia que isso, ou um misto de intuição com sorte, com visão? Como você define toda essa, o resultado desse sucesso? Como você pensa isso? Olha, eu acho que tudo que a gente conquistou foi muito baseado no trabalho, sabe? E dedicação de ir lá e tentar buscar soluções, porque eu acho que ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai vir. É lógico, a sorte está ali de ter o momento, de ter o contexto, de tudo que pode acontecer, mas se você não estiver preparado, se você não tiver capacidade técnica de executar, seja em qualquer contexto, com 4G, sem 4G, agora com 5G, Web 3 e tudo, se você não está preparado para executar, se adaptar e entender o seu contexto para executar da melhor maneira, nada adianta, você pode estar na melhor onda, na melhor oportunidade. Então, no final, quando eu vejo, assim, toda essa jornada, cara, foram 10 anos, quando você olha para trás, parece pouco tempo, né? Mas no dia a dia é pesado. Vocês aqui empreendendo também, mudando, olha como funciona, o que a gente precisa fazer, como fazer. Então, o contexto pode ser o melhor possível, mas se você não executar bem, se você não priorizar bem, você não fazer a escolha certa, os trade-offs que é sempre difícil, eu vou vender, eu vou entregar qualidade. Eu quero volume, eu quero qualidade. Como que a gente vai investir esse dinheiro? Como que vai crescer? Qual é o crescimento que a gente espera? Qual é a visão de produto, que muitas vezes demora para você poder entregar? Então, acho que são essas decisões ou esse preparo que vai determinar se você vai ser bem sucedido lá na frente ou não. Porque muitas vezes o contexto muda. O Jim Pest começou, a gente mudou 5 vezes o nosso modelo de negócio para chegar. Naquela época... Desistir, eu acho que assim, a gente já sentou e a gente brincava assim, sentava no passeio e todo mundo chorava junto. Falava, cara, e aí o que a gente vai fazer? Mas desistir nunca, mas que foram episódios difíceis, a gente quase faliu duas vezes, já tive que demitir vários funcionários que a gente não tinha caixa para poder pagar, não tinha caixa para pagar a academia e tudo, a gente não sabia o que fazer. Nossa principal academia, quando a gente fechou, uma empresa grande queria cancelar, porque tinha sido um sucesso, a gente não tinha dinheiro para pagar. E ele já tinha questionado um dia antes, vocês vão conseguir fazer? A gente vai. Aí lançou uma semana, não vai rolar. Então, e aí? A nossa credibilidade, o que eu faço? Então, assim, fácil não foi, mas a gente teve a capacidade de falar, ok, dado esse problema, como a gente vai solucionar? Dado esse contexto, qual o próximo passo? Então, acho que algo que possibilitou muito esse desenvolvimento foi ter o sangue frio um pouco, aguentar o gelo no estômago. Então, cara, tem um problema? Como a gente soluciona? Igual o Covid, cara. Mudou, eu tive a sorte, eu morava na Itália, estava lá no início, tudo, com o Covid. Olha, a Itália fechou, falei, galera, vamos antecipar que vai fechar. Então, a gente parou a empresa, tipo, um mês e meio, quase dois, antes Estados Unidos e Brasil, fechar. A gente organizou e mudou toda a empresa. Porque fechou, e aí? Se a gente ficasse parado, a gente ia falir. Hoje é um contexto muito melhor? Todo mundo fala sobre saúde mental, saúde física. O contexto nosso é o melhor contexto que a gente jamais teve? Sim. Mas a gente estava preparado para ele? Não. Ele veio com uma porrada gigante, que ninguém estava preparado. E nesse contexto, João, tudo que você fala, essa questão, todas as startups passam por isso. Na CWS também é um exemplo disso. Mas você falou muito isso, né? De testar um modelo, corrigir, testar, corrigir. Isso é uma característica hoje dos próprios modelos de gestão, as grandes escolas até, e é um contraponto também, né? Contra um contraponto em frente ao modelo tradicional. Das empresas ali, mais tradicionais, certinhas, que tem uma curva, né? Que estabelece um plano, tem uma curva, uma demanda já previsível, aquela coisa já retilínea, né? Como que você vê isso em relação, assim, aos profissionais que você colocou aqui? Então, você falou, o recém-formado, ele tinha uma ideia antes de trabalhar em uma empresa tradicional, né? Que tinha aquele tipo de desafio, nesse contexto que eu comentei aqui, uma coisa mais tradicional, mais certinha. E hoje você tem um formando, um talento, vamos dizer assim, né? Que, de alguma forma, enxerga nisso, que você colocou aqui, nesse ambiente de startups, esse modelo de gestão totalmente diferente, do que até ele mesmo viu na faculdade, né? Alguma coisa diferente. Como você acha que isso é um, não sei, assim, isso desperta neles a vontade, né? Você acha que isso é casado com o quê? Com a, poxa, um desafio maior do que uma empresa tradicional não tem, né? Esse ambiente de testar, aprender, corrigir e refazer, né? Essa incerteza faz parte dessa motivação, desses alunos ou desses talentos quererem fazer parte desse projeto? Eu acho que, assim, quando você decide empreender, é um estilo de vida que você opta. É um estilo de vida que você leva o problema para casa, que você está sempre envolvido, que você vai ter sempre algum tipo de insegurança no meio. E eu acho que toda essa parte de inovação, mudança, essa agilidade vem por necessidade e não por default. Uma startup, ela age, ela muda, ela testa, porque senão ela vai falir. Quando você olha aqui em volta, poxa, você tem, essas pessoas são sua responsabilidade. Eu preciso garantir que elas estejam bem, eu preciso garantir que o negócio vá bem. Mas se o que eu estou fazendo hoje não está dando certo, se você não mudar rápido, você vai falir. Então, um pouco, o meio te possibilita e te força a ser muito mais ágil, a ser muito mais dinâmico, a aprender muito mais rápido. Quando você pensa em empresas tradicionais, você pensa no negócio que está lá há 100 anos funcionando, é rentável, dá dinheiro, está todo mundo bem, por que você vai mudar? Cara, está dando certo. Quando você olha no contexto da startup, ela não está dando certo ainda. Você não está rentável, você não está gerando caixa, você não tem estabilidade, você não tem previsibilidade. Então, ou você muda ou você falha, você não existe mais. Mas você quer fazer a diferença. Então, o meio ali te proporciona e te força a tudo isso. E eu acho que essa realidade, para os novos talentos, todas as pessoas, esse dinamismo, acho que viu que pode dar certo. Porque antes, qual que era, assim, na minha percepção, no meu conhecimento, era, cara, tem um plano de carreira. Ah, eu vou entrar no banco, quando eu formei economia, eu vou entrar no banco, quero entrar na tesouraria, aí eu vou ser trader e tudo, depois eu quero ser tesoureiro, cara. Muito legal, esse é o meu plano de carreira. Eu sei que daqui 20 anos, se eu estiver aqui, eu vou ser um tesoureiro, cara, eu quero ser igual a esse cara. Hoje, você tem caminhos muito diferentes, que o sucesso é diferente. O plano de carreira, para você atingir isso. Então, hoje você pode virar youtuber, você pode virar gerador de conteúdo digital ou não. É muito trabalho, é muito conhecimento. Você precisa ter um dom, não é fácil, não é uma vida fácil. São caminhos diferentes. Mas são caminhos que são muito mais ágeis. Você precisa inovar, porque um conteúdo, você gera, ou você vai para as estrelas, ou você esquecer e ninguém olha, ou você virou o vilão, você vira vilão do dia para a noite. Você não tem possibilidade de erro. Isso, exatamente. Então, é uma posição. Cara, você está ali no fio da navalha, ali todo dia, porque se você errou... O cancelamento ali é... Você errou, acabou. Quantos exemplos a gente vê aí de pessoas que, cara, é uma escorregadinha. É uma escorregadinha, já era. Já era. Então, cara, você está operando uma pessoa ali todo dia, que você errou, morreu. É estressante, é difícil, não é fácil. A jornada é complicada. Ou seja, numa outra carreira. Mas eu acho que essa possibilidade, ou esse conceito de o que é ser bem sucedido, o que é impacto, qual o legado que você quer gerar, que aí eu acho que em todos os exemplos, essa nossa safra de primeiras grandes startups aqui do Brasil, gerou muito isso. Cara, dá para ser legal? Dá para criar um negócio legal? Dá para fazer algo diferente? Dá para criar algo grande, significativo aqui no Brasil? Então, essas aspirações hoje são diferentes. Antes, a minha aspiração que era ser um tesoureiro, que tinha lá um cara que era muito bom. Caramba, esse cara é muito bom. Hoje é outra. Cara, eu quero mudar o mundo e fazer outras coisas. Você pode. Hoje, mudar o mundo ou ter esse impacto está muito mais próximo. E nessa questão de aspirações? Eu sei que a Andressa tem um monte de perguntas para fazer aqui, mas a gente está conversando aqui. Não. Eu estou... A entrevistadora é ela. Eu sou só o comentarista. E eu falo demais. Então, eu já quero falar também. Tem uma lista de perguntas aqui. Mas assim, João, você falou em aspirações. Qual que é a aspiração que você busca hoje no talento do Jim Pest? O que você busca encontrar ali? Como que o Jim Pest hoje pensa em pessoas? Como que é esse modelo? Eu acho que... São diversos modelos e principalmente o que é? É garantir que a gente dê autonomia para as pessoas. Então, hoje a gente tem uma política muito clara. Qual é a visão que a gente quer para as pessoas? Qual o tipo de colaborador que a gente quer trabalhar com o Jim Pest? Qual o tipo de impacto que a gente quer que todo mundo gere? E principalmente hoje, um ponto muito importante é como a gente consegue dar autonomia e preparar o nosso time para que ele tome essas decisões. Porque a nossa realidade muda muito. E a realidade do Jim Pest, hoje nós temos um modelo que é muito complexo. Que é um marketplace, é um ecossistema que eu tenho empresas, que eu tenho usuários, eu tenho academias e eu tenho o Jim Pest aqui no meio. E esse é um ecossistema que é muito difícil de você balancear. Porque imagina, uma academia, ela quer receber o máximo possível. Porque esse é um negócio dela. A empresa quer pagar o mínimo possível. Porque ela precisa economizar e oferecer a maior flexibilidade possível. E o usuário quer pagar menos e ter mais serviço. Então, as coisas não batem. Para eu poder entregar e gerar valor nessa academia, nesse ecossistema, eu preciso equilibrar tudo. E não tem como a gente ter um guia de, olha, um roadmap, esse é o nosso caminho, a gente faz isso ou não. A gente, todo o time está tomando decisões a todo momento. Então, hoje o que a gente faz é, galera, como a gente consegue avaliar e dar uma clareza muito grande do que é esperado dessas pessoas, quais são os nossos valores, que a grande maioria das decisões são tomadas baseadas nos nossos valores. Porque se você considera tudo isso, fala, olha, a gente está fazendo correto, isso é bom para o ecossistema. A gente está considerando, fazendo as coisas éticas. A gente está considerando o nosso time para um time de A-players, fazendo da melhor maneira possível. Cara, se você está considerando isso, provavelmente seria a mesma decisão que o João tomaria, que o César tomaria como se ou qualquer outra pessoa tomaria. Então, muitas vezes a gente busca pessoas que não estão lá esperando um plano de carreira. Estão esperando um guia do que seguir. A gente pensa em como eu consigo te preparar para tomar as decisões corretas. Por quê? O nosso ecossistema é muito complexo. A gente precisa que todo mundo tome essas decisões. A gente precisa de agilidade para poder crescer. E a gente precisa garantir que a gente reconheça e avalie muito bem as pessoas. Então, hoje a gente investe muito nesse aspecto de qual é o modelo de liderança do Jim Pest, como a gente prepara todo mundo, como a gente avalia muito bem as pessoas para dar essa transparência. Então, desde ciclos, recorrente de performance, avaliação, reconhecimento. Para quê? Cada vez mais as pessoas têm que ser donas do seu próprio negócio, do seu próprio ambiente e tomar as decisões corretas. Porque é um desafio, quando você vê que as empresas crescem muito rápido, e é uma característica de qualquer startup, de qualquer unicórnio, como manter essa cultura, como você conseguir que tudo cresça de uma forma que tenha o pensamento das lideranças, os valores, principalmente, fundamentalmente, estejam todos alinhados com... E, às vezes, não acompanha, existe um delay entre a expansão e a disseminação da cultura. É um esforço absurdo. Assim, não dá. Quando a gente expandiu para vários países, cara, eram 10 empresas, 15 empresas diferentes. São quantos hoje? 12 países? Hoje são 12 países. Além do Brasil, qual é o principal mercado de vocês? Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos é o principal mercado fora do Brasil. Então, esse é um esforço contínuo e diário. Então, toda reunião, vamos tomar uma decisão. Qual? Mas baseado em quê? Olha, dados esses critérios, dados nossos valores, como que isso se enquadra? Então, é um reforço diário. Então, é esse exemplo todo dia que vai lá reforçando, garantindo que as pessoas estão tomando as decisões corretas. Porque é complexo, e ainda mais hoje no ambiente híbrido, todo mundo trabalhando em home office, não tem aquele convívio com as pessoas, que você consegue tirar dúvida, as pessoas têm uma referência. Não, hoje está tudo muito automatizado. Então, como passar isso, é um esforço ainda maior. Não vou falar que está 100% correto, está tudo. A gente trabalha dia a dia para tentar reforçar e melhorar. Ainda tem muito o que melhorar, mas é um esforço que todo time, toda empresa tem para poder comunicar melhor. Porque o grande desafio hoje é comunicação. 90% dos problemas de todo mundo é comunicação. É que o funcionário não entendeu o que ele precisa fazer, não está claro. Não está claro qual é o objetivo, não está claro o que ele pode fazer, até onde ou não. É comunicação. E comunicação que é demais, né? Isso que é complexo. E você falou de modelo híbrido. Você acha que o mesmo modelo vai ser inserido nas academias? De repente, a pessoa vai um dia presencialmente, outro dia ela vê uma aula online e faz em casa. Você acha que já está acontecendo isso? É, vamos até aumentar um pouco a curiosidade minha, né? Você acha que o Covid, que você comentou aqui, foi o pior período de vocês, assim? Porque era da incerteza, como você vê o futuro, né? Você falou que foi até agora, hoje mudou alguns aspectos, devido a pessoa ficar mais positiva e tal. Tem outra visão. Mas, voltando um pouquinho antes. Naquele momento lá que fechou tudo, que estava na Itália, você foi fechando tudo. Falei, caramba, e agora? Daí eu sou, o meu negócio, eu lia totalmente com pessoas e, né, academias e tal. Como foi pra você naquele momento? E como foi enfrentar essa fase? Vou dividir a resposta aqui em dois, pegando um pouco o híbrido e agora esse contexto. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil do Jim Pass. Eu acho que, não, não foi. Foi difícil? Foi muito. Foi o mais difícil? Porque eu não, acho que ninguém tinha dúvida que a gente ia conseguir passar por aquilo. Que a gente tinha muita gente boa pensando, trabalhando em conjunto. A gente tinha o nosso ecossistema, a gente tinha uma responsabilidade muito maior. Então, a gente estava ali pra, cara, é um contexto bem difícil, muito complicado. Não sabemos o que fazer, mas a gente vai passar por isso. No início, a gente realmente ficou preocupado. Cara, aí a gente vai falir, e agora o que a gente vai fazer? Não vai conseguir fazer? Como que a gente vai levantar dinheiro? A gente não tem condição de fazer, o negócio não funcionou, o que a gente achava que era o modelo não funciona. Então, o que a gente vai fazer? Então, foram angústias muito maiores e incertezas existenciais. A gente iria conseguir manter o negócio muito piores. Porque a gente não tinha uma solução clara. Então, acho que não foi o pior momento. Mas, foi um momento muito complicado que, em questão de duas semanas, três semanas, o negócio estava parado. Porque eu vendia acesso a academias. Se eu não tenho mais academias, eu não tenho acesso, então, eu vendo o que? Nada. A empresa, o que ela vai fazer? Cara, eu não sei se eu vou sobreviver, não sei o que está acontecendo. Eu também não estou vendendo. O que ela vai cortar? Primeira coisa, cortar benefício. Falei, galera, melhor pagar teu salário que manter benefício. Convenhamos. Não é fácil. Então, a gente sabia que havia uma pressão gigante do outro lado. As pessoas, e aí, o que eu faço? Cara, eu não vou ficar gastando dinheiro com a academia sem, cara, agora preciso ficar em casa, não quero ficar doente, eu quero sobreviver. Então, assim, era um contexto que a gente, cara, e aí? Quanto tempo isso vai durar? O que que vai, como vai funcionar? O que que a gente vai fazer? E aí, dentro do Jim Pes, a gente tomou uma postura muito agressiva, assim. Que a gente parou, literalmente, toda a empresa. E a gente dividiu toda a empresa em duas equipes. Uma era equipe de ataque, a outra era equipe de defesa. Literalmente, assim. Não tinha área, pegou a gente de todas as áreas e separou em dois times, literalmente. Um, equipe de defesa, cara, onde a gente economiza dinheiro, o que que a gente faz, o que é estritamente essencial, como a gente enxuga, o que que a gente precisa fazer pra sobreviver. E a outra era, comitê de ataque, como que a gente ajuda as academias, como a gente ajuda as empresas, e aonde a gente vai tirar a oportunidade do que tá acontecendo. Literalmente. Foi um cavalo de pau, então, uma empresa... Então, um cavalo de pau, assim, para, olha, divide aqui, você tá destino, você esquece, você tá fazendo agora. Então, o objetivo é esse? Em uma semana. E a gente fez isso com 1.500 pessoas. É que tá a questão da gestão das startups, isso que acha uma coisa assim... E aí, a gente pensou, cara, todas as academias estão fechadas, eles vão falir, eles têm funcionário, eles têm responsabilidades, como a gente garante, a gente continua pagando eles. Eu não podia pagar e continuar pagando a academia sem ter receita, senão era eu que ia falir. Então, como a gente mantém tudo isso? Então, a gente criou toda a plataforma online, a gente começou, a gente criou toda uma plataforma que as academias oferecessem aulas online para todos os alunos que estavam lá. A gente criou uma plataforma só de personal trainer, que todos os personal trainers, os funcionários das academias estavam parados, como a gente poderia dar renda para eles, a gente foi lá. Em questão de um mês, a gente cadastrou mais de 100 apps, serviços diferentes de bem-estar, nutrição, psicólogo, tudo para poder continuar e ajudar as pessoas de modo online. Então, em um mês, a gente criou um marketplace global. Nossa, foi super positivo, então, né? Inclusive. É positivo, né? Cresceu. Era questão de sobrevivência nossa. Então, sim, de um negócio que vendia acesso para a academia, que você ia lá fazer o check-in na academia, para ser uma plataforma que tinha mais de 100 parceiros online, aulas online, eu pagando todas as academias. Então, a academia lá do sul estava tendo aula e recebendo aula de um aluno lá da Europa, que era brasileiro e estava fazendo aula aqui. Então, ele estava pagando esse cara aqui e possibilitou que muitas academias sobrevivessem. As empresas, eles não sabiam o que fazer. Então, a gente deu apoio psicológico, de aulas online, todas as coisas, porque eles não sabiam como integrar as pessoas, estava todo mundo em casa e todo mundo estressado e tudo. Então, a gente criou KPIs, avaliações, para poder manter todo mundo engajado e manter a empresa rodando e dando um suporte maior para os colaboradores no contexto. E aí, isso diferenciou, que agora, nessa nova fase, o Jim Pes não é mais uma empresa de academias. Hoje, uma empresa de bem-estar. Uma empresa de bem-estar que olha todas as conexões de atividade física, de saúde mental. Hoje, a gente tem um produto novo que se chama Wells, que é uma plataforma de saúde mental e suporte para as pessoas. Então, que você tem diferentes jornadas para você cuidar. São os outros. Então, hoje a gente tem um híbrido de conteúdos, exercícios e psicólogos para poder ajudar as pessoas, desde desenvolvimento profissional, desde gestão de luto. Cara, eu perdi um parente próximo. Como eu faço? Ah, eu não sei como lidar, vai receber uma avaliação ruim. Eu fui demitido. O que eu faço? Então, com jornadas específicas para poder auxiliar as pessoas. E se fala um pouquinho mais de jornada, João, que muita gente que assiste não conhece muito bem o Jim Pes. Então, para quem não conhece ainda, para a empresa que ainda não tem, como que é a jornada? Então, assim, para o usuário. Não a parte comercial, mas o que o Jim Pes hoje oferece para um usuário? Para uma vida, vamos dizer assim. O que ele oferece para esse usuário? Então, hoje, como funciona? O Jim Pes é basicamente um benefício oferecido pela empresa, para todos os colaboradores. E quando o colaborador adere a um Jim Pes, o que ele tem? Ele vai ter acesso e uma diversidade muito grande de atividades físicas que ele pode fazer. Então, ele pode escolher um estúdio de pilates, uma academia, uma natação, diferentes coisas. Com um preço muito abaixo, então até 70%, 80% mais baixo do que ele pagaria tradicionalmente em um local. Mas tendo a flexibilidade de utilizar mais de 25 mil parceiros aqui no Brasil. Ele tem acesso a todas essas atividades online também. Então, ele tem conteúdo. Eu quero ter um personal trainer em casa. Você marca o horário online com personal trainer e você tem uma aula. Eu quero fazer o meu controle na minha dieta e nutrição. Você tem diversos parceiros com nutricionista, acompanhamento, toda a tecnologia para você poder fazer esse acompanhamento. Eu quero ter acesso a nutrição, a psicólogo, mindfulness, meditação, outros aspectos de saúde mental. Você tem não somente dentro da plataforma do Jim Pes, mas também diferentes parceiros trabalhando e você com acesso a isso. Então, por exemplo, o Calm, que é a maior referência em meditação, mindfulness global. Você, dentro do Jim Pes, que é um produto que custaria aí 60, 70 reais por mês, você já tem ele incluído no seu plano. Além de você poder ir na academia todo dia. Então, é limitado assim. É limitado. A academia pode ir todo dia, posso fazer online. Pode ir todo dia, pode fazer online e tudo. Você tem assessoria financeira. Então, assessoria financeira, como organizar suas finanças. Você tem mudança de hábito. Então, como parar de fumar. Como você cria uma rotina para poder parar de fumar. A gente tem ferramentas para isso. Então, parceiros para poder te ajudar, para mudança de hábito. Então, são várias coisas. Se você quer incluir um familiar, você tem sua esposa, filhos, parentes. Você pode incluir para que eles entrem com você nessa jornada de bem-estar. Tem massagem, tem tudo. Então, a gente tenta englobar aqui todo o aspecto de bem-estar para as pessoas. E você, de um modo muito econômico, tudo com acesso via o seu app. Dentro de casa, aonde você esteja, você tem acesso a todos esses serviços. É um super app que... Bem-estar. Bem-estar. E do outro lado, para a empresa, a gente sabe que era aquilo que a gente estava discutindo aqui mais cedo. Todo mundo sabe que se você é mais saudável, se você faz atividade física, se você está bem fisicamente, psicologicamente, você vai produzir mais, está mais feliz. Tudo isso. Todo mundo sabe. Se você pergunta se você queria estar bem, todo mundo fala que sim. Se você gostaria de fazer atividade, todo mundo fala que sim. O problema é se eu faço ou não. Por que você não faz? E para a empresa, a gente sabe que isso é bom. Mas para ela, a grande dificuldade é como fazer um investimento que ela tenha a possibilidade de calcular um retorno de investimento. Que ela tenha os dados, que ela tenha como mensurar isso. Então, o Jim Pesca entra como um benefício que a empresa consegue mensurar todos os resultados. Ela consegue ver o resultado antes, durante e depois. A gente associa e ajuda a empresa a fazer todo o cálculo de retorno de investimento. A gente reduz sinistralidade nos planos de saúde. Porque hoje, a inflação médica é um grande ponto. O custo de plano de saúde é o principal custo, hoje, dentro das empresas, depois da folha de pagamento. Então, a gente ajuda nessa linha de como reduzir. E a gente ajuda a empresa a cuidar desses colaboradores de um modo abrangente. Por que? Não tem uma solução que é boa para todo mundo. Não tem uma academia. Para você, essa academia é boa. Para você, você gosta do seu personal. Mas tem outra pessoa que não. Então, a empresa tem um grande desafio de como tornar essa experiência muito personalizada. Mas o foco dela não é isso. O foco dela é gerir o negócio dela. Então, o Jim Paz, ele traz toda essa personalização para o colaborador e aumentar o engajamento. Trazendo o resultado e ajudando a empresa a medir todo esse resultado. E qual que é o feedback das empresas, assim, diante dos resultados, assim? Olha, eu sou suspeito em falar, né? Assim, eu acredito muito no negócio, tudo. Mas a gente vê resultados muito positivos. A quantidade de vidas que a gente mudou de pessoas que antes não faziam atividade física e agora realmente mudou a vida delas. Mudou a vida de diversas famílias. O RH que antes não conseguia ter uma medida, conseguiu fazer. A gente tem estudos que a gente consegue reduzir a sinistralidade de 15% a 20% dentro da mesma empresa. Então, isso é muito grande. É um benefício muito legal. A gente vê uma correlação da quantidade de pessoas, de consultas, exames ou doenças crônicas. A gente tem uma nova iniciativa de doenças crônicas que consegue reduzir aí 20%, 30%. Então, tem um impacto muito grande. Então, para uma pessoa que tem diabetes, atividade física e uma alimentação balanceada, cara, é a condição dela de sobrevida. A gente consegue ajudar isso. E hoje, dentro do ambiente de uma empresa, uma parte da população de 10% a 20% da população que possuem doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, representam 80% dos custos de saúde. Então, a gente conseguir trabalhar isso bem e dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, são vidas que a gente está impactando. Mas, no final, a gente está gerando resultado para a empresa também. Que, no final, não adianta só querer ser o bom samaritano aqui, que a gente quer ajudar sem gerar resultado. É, e para o próprio sistema de saúde também, vamos pensar assim. Essas pessoas, de alguma forma, elas cairiam no sistema privado, na própria empresa, até o sistema público, vamos pensar assim também. Bem, cedo ou tarde. Então, acho que o impacto, ele é positivo em vários aspectos. Sim, muito. Então, acho que isso que é muito importante, de como a gente consegue gerar esse impacto de um ponto, ou de uma maneira muito sustentável. E vocês pensam em agregar outros serviços, de repente, roupas de academia, suplementos, para ainda crescer ainda mais o ecossistema de vocês? Eu acho que isso tudo é uma consequência. Hoje, está nos nossos planos de curto prazo? Não, mas é uma consequência. E aí, isso entra naquela parte de priorização, da gente escolher os trade-offs, porque tem muita oportunidade, desde criar um marketplace, assinaturas, para o nosso ecossistema. Mas, a gente precisa melhorar ainda o serviço para os parceiros, para as academias, eu preciso melhorar o serviço para a empresa. Eu preciso garantir e dar mais estrutura para o nosso ecossistema. Uma vez que isso acontece, a gente começa a abrir novas verticais e novos pilares. Então, hoje, por exemplo, além do Gimpass, a gente lançou uma iniciativa bem legal chamada Welles, que é todo o serviço à plataforma de saúde mental. Que não é o Gimpass, é um complemento, um serviço adicional do Gimpass. Então, dá para comprar só isso? Dá para comprar só o Welles, que é só a solução de saúde mental. A gente está lançando agora também uma outra, que é o Welles Health, que é só a solução para doenças crônicas. Então, pessoas com diabetes, pressão alta, para a gente ter um programa de acompanhamento muito mais específico, muito mais focado para o bem-estar e acompanhamento dessas pessoas. A gente tem uma outra iniciativa só de dados. Então, para a gente correlacionar todo o histórico de saúde, de utilização e tudo com o resultado financeiro e custos de plano de saúde, atividade física e tudo muito mais estruturado. A gente tem agora uma outra iniciativa também, tem várias coisas. A gente tem uma área de New Ventures lá dentro do Gimpass, que é responsável por iniciar e criar essas novas iniciativas. Uma que eu toco diretamente é relacionada à Connected Device. Então, são esses equipamentos conectados. Então, por exemplo, as bicicletas com a tela, Apple Watch ou Garmin que você possui. Vários equipamentos utilizando tecnologia para trazer atividade física também para casa, porque a gente acredita muito nesse modelo híbrido. Você vai deixar de ir na academia, deixar de ir no escritório? Eu acho que não. Você vai todos os dias? Não. Eu acho que isso é um modelo um pouco sem volta. Essa flexibilidade e essa disponibilidade de... Olha, eu vou para a empresa, esse contato pessoal, contato com as pessoas, com a liderança, essa discussão, acho que isso nunca vai morrer. Porque é muito importante, faz muita diferença. Mas, nada impede você trabalhar dois, três dias a semana em casa com a sua flexibilidade. Ao invés de ir na academia, cara, vou fazer atividade em casa. Tudo conectado, compartilhando com o seu social, tudo conectado com a sua rotina, o teu objetivo. Então, agora, o nosso objetivo também é trazer esse tipo de equipamento, toda essa tecnologia para que a pessoa possa ser ativa também em casa. Fora aulas online, personal trainer online, todo o conteúdo que a gente disponibiliza de forma online, também agora com o equipamento. Não tem mais desculpa, hein, Rosal? Não, agora, depois dessa aula aqui, eu vou ter que voltar para a academia de alguma forma de volta. Não tem como. E, João, e a usabilidade disso tudo para o usuário? Ele consegue acessar facilmente pelo aplicativo? Tudo pelo aplicativo, tudo online. Então, ele vê lá toda a lista de parceiros, seja serviços ou de empresa ou outros serviços que estão dentro do nosso marketplace que ele pode acessar e tudo com uma única mensalidade. Então, não tem uma cobrança aqui, ali ou não. Está tudo incluído no seu plano de empresa. Você tem acesso a tudo no seu app. São quantas, vamos pensar assim, quantas vidas hoje no Brasil o Jimpress toma conta, cuida assim? São milhões, a gente não abre o número, mas são muitos milhões aí que a gente já cuida. Mas quantas academias? São mais de 6 mil empresas, mais de, globalmente, são mais de 50 mil academias. No Brasil, são 25 mil. 25 mil academias no Brasil? De 32 mil disponíveis. A gente já tem mais de 700 cidades, a gente está literalmente em todos os estados, em tudo. São mais de 750 cidades diferentes que a gente tem. É impossível ter uma academia perto de casa que não seja atendida pelo Jimpress. Olha, uma a cada 8, 8 a cada 10 estão. Então, a probabilidade dela estar é muito maior do que não estar. Então, realmente tem uma capilaridade muito grande. E o Jimpress é prova viva de que a digitalização pode atingir qualquer setor, até o setor fitness. Como que você analisa a maturidade digital das empresas hoje? Acha que com a pandemia, elas estão mais aceleradas ou ainda estão de barato? Até engatando uma pergunta também aqui, Andressa, porque assim, João, a gente vê também que muitas vezes as empresas mais tradicionais têm um pouco de, olham um pouco assustadas pelas startups. Uma coisa meio, ela tem uma rotina, tem um ciclo de vida ali. Fala, poxa, essa empresa aqui, até por tudo que já foi colocado aqui. Então, hoje você fala muito nessa simbiose, como você falou, o core da empresa é olhar para o negócio dela. Ela não vai fazer toda essa metrificação de bem-estar, de funcionários, etc. E vocês entregam isso como uma proposta de valor para essas empresas. Isso é em empresas tradicionais. Então, se fala muito naquela sintonia, na simbiose dos incumbents com as startups, empresas estabelecidas com startups, cada uma com as suas qualidades operando junto. Qual que foi o conflito que você percebeu no início? Essa simbiose, ela foi fácil? Ela operou bem? Tudo isso desde o começo até hoje, vocês enfrentaram esses perrengues da convivência. Foi uma coisa tranquila ou ainda afeta um pouco hoje? Foi livre e espontânea pressão. Então, não foi fácil. Toda vez que você tenta mudar algo, sempre existe uma resistência muito grande. Quando a gente começou, o mercado brasileiro, na América Latina, tradicionalmente, assim, toda academia, ela vendia plano anual. Porque ela sabe que as pessoas saem, então ela te amarra por um ano. A compra de atividade física sempre é uma compra muito emocional. Toda segunda-feira, depois o feriado, em janeiro. Não, agora eu vou. É sempre assim. Todas as vezes que você pagou e não utilizou, você fala, eu vou pagar o ano, porque aí eu vou me obrigar a ir. Eu sei que você falou isso. Eu falava isso, todo mundo fala isso. Então, quando a gente entrou, eu falei, olha, academia, eu não vou vender o teu plano anual. Eu quero vender uma diária sua. Eu quero dar a flexibilidade para a pessoa. Todo mundo que quer comprar, vai comprar a tua mensalidade, eu tenho esse conceito, vai lá. Mas para todo mundo que já comprou e saiu e não vai comprar de novo, ele não tem acesso. Ou para quem ainda está na dúvida, cara, eu quero dar um acesso muito mais flexível. A pessoa vai pagar quando quiser utilizar, paga por dia, diário. Que era algo muito comum nos Estados Unidos, tudo na Europa. Quando a gente começou e trouxe essa ideia para cá, imagina, eu não vou vender diário, eu não quero vender diário. Não é bom para mim. Eu sei que meu cliente, depois de três meses, ele vai sair. Aí eu quero amarrar ele comigo. Não foi fácil. Então, foi muito aquele trabalho de formiguinha. Fecha um, fecha dois. Aí começa a ter o volume. Aí quando tem muito volume, aí eles se assustam, aí saem. Aí você começa a mostrar que isso é positivo. Então, acho que é uma balança, sabe? Que você vai enchendo de um lado, do outro. Foi fácil? Não, não foi. Foi a entendimento instantâneo? Não, não foi. A gente teve muita resistência, principalmente os principais players? Sim, muito. Ninguém queria fechar com a gente, ninguém queria falar com a gente. Hoje a gente tem todo mundo trabalhando com a gente, mas foi um trabalho de anos para convencer. Um trabalho de anos para poder ir lá e tudo. Então, hoje eu acho que existe esse conhecimento e esse entendimento de que o mercado é melhor com o de empresa do que sem o de empresa. Porque a gente realmente trouxe muita gente nova. E as pessoas, elas não viriam para o mercado tradicional pagando uma mensalidade anual. Você acha que no começo eles viam vocês como uma ameaça? Total. E hoje vem como um facilitador. Um facilitador. Mas alguma academia ainda resistente? Muitas, muitas. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como. Tem muitas academias que são resistentes. A gente já fez muita coisa que a gente precisou ajustar. A gente ainda está aprendendo muito. Então, a gente está aprendendo aqui cada dia. Porque, como eu falei, o nosso ecossistema é muito complexo. Porque, quando eu olho só para o ambiente da academia, eu preciso da estabilidade para ela. Eu preciso da previsibilidade em receita. Eu preciso aumentar constantemente os repassos, o ticket médio do usuário. Para ele estar bem e manter o negócio dele saudável. Mas, quando eu olho para o meu outro lado, que é a minha fonte de receita, a empresa está sempre olhando como reduzir custos. Eu tenho um contexto de inflação alta, de juros altos, de restrição de investimento no país. Que as empresas estão olhando como economizar. Elas demandam um melhor serviço, mais acesso, mas com custo menor. O usuário, hoje, cada vez mais demanda mais uma experiência melhor, um serviço melhor, uma tecnologia melhor, com preço muito mais baixo. Que tudo isso é incompatível com a necessidade da academia. Que é aumentar o ticket médio dele, da previsibilidade, tudo. Se eu dou previsibilidade para a academia e crio uma estabilidade que é muito importante para o negócio dele, eu tiro todo o benefício e o que a empresa faz, o de em pé ser atrativo para ela. Então, o cenário, quando a gente está entregando valor para todo mundo, eu tenho que estar estressando um pouco todos os lados. Que é, olha, academia, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda aqui, aqui, deixa eu apertar aqui de um lado, empresa. Olha, eu preciso que você me ajude aqui, pague mais, subsidie mais para poder oferecer, porque eu preciso ajudar as academias aqui. Então, é um contexto que a gente precisa ir lá e ajustar para todo mundo, porque o equilíbrio da balança não é fácil. Então, ele é um organismo vivo ali, que você está ajustando de um lado, do outro. E, normalmente, quando tem muito ruído, é porque você está entregando valor para todo mundo. Se está todo quieto e tranquilo, é porque tem algo errado. Porque a academia, eu preciso pagar mais ela, eu preciso gerar valor, eu preciso dar estabilidade para ela, porque ela é a fonte, é um dos principais serviços que eu ofereço. Mas, se eu cobrar isso da empresa, eu deixo de ser atrativo para ela. Aí, ela não vai querer me contratar mais. Então, eu preciso dar um pouquinho ali e puxar um pouquinho daqui. A empresa vai estar 100% feliz. Não, ela vai estar falando, João, eu preciso ser mais eficiente. O que a gente precisa? Então, esse é um trabalho complexo, sabe, de manutenção e olhar para esse ecossistema. Por isso, é muito complexo os nossos colaboradores, a tomada de decisão. Porque, se eu tomo uma decisão para um cliente, eu preciso pensar qual é o impacto na nossa rede. Se eu tomo um impacto, se eu faço uma negociação com um parceiro, eu preciso pensar qual é o impacto no modelo lá atrás. Porque não é um marketplace que eu estou vendendo um produto. Quanto custa o produto? Custa 10. E eu vendo por 11, 12, a minha margem vai ser menor ou menor. Aqui não, aqui uma coisa que eu mexo aqui impacta toda uma cadeia. Então, todo esse processo é muito mais complexo. A gente adora isso, a gente vê que está entregando muito valor. Está todo mundo super satisfeito, crescendo, a empresa crescendo. Mas é complexo, não é simples essa manutenção. E, João, falando um pouquinho de dados, como que vocês têm usado os dados a favor da empresa? Eu acho que, hoje, uma das principais iniciativas dentro do Gimpass é como a gente consegue mensurar todos esses benefícios que a gente gera. É igual, a gente sabe que as pessoas estão mais ativas, vão gastar menos no plano de saúde, vão ser mais produtivas. Mas como a gente calcula isso? Como a gente coloca um dólar velho aqui, um valor, uma cara para todo esse benefício que a gente gera? Então, agora, tem uma área só trabalhando com isso, com como trabalhar com os dados anônimos, com segurança de informação, proteção de dados, toda essa complexidade de environment que a gente tem, mas para poder tangibilizar tudo isso para as empresas. Porque eu acho que quanto mais dados, quanto mais a gente conseguir tangibilizar todos esses benefícios que a gente sabe que existem, melhor vai ser para a empresa, mais fácil vai ser para ela investir e melhor resultado para todos os shareholders deles a gente vai conseguir gerar. Então, é algo que a gente sabe que a gente gera muito bem, que a gente tem um impacto muito positivo, mas na maioria das vezes é um dado qualitativo, não quantitativo. Então, eu acho que se a gente tem um Everest para escalar, a gente está ali no acompanhamento base ainda. A gente sabe que tem muito trabalho, mas a gente já começou a escalar, sabe? Então, eu acho que é um foco muito grande, a gente precisa dedicar muito esforço, mas quando a gente conseguir, eu acho que vai ser muito benéfico para todo mundo. Sem dúvida. Então, os planos do Gimpass abrir capital, né? Como que está esse andamento aí? Carregar o título de unicórnio gera uma maior expectativa? Como que você vê? Eu acho que não. Para mim, é parte do processo, sabe? É um milestone nosso, não é nenhum cargo. Porque eu acho que ter virado unicórnio é uma confirmação que a gente não é tão louco assim. Tem outras pessoas que acreditam que existe muito potencial e que a gente está só no começo. Que sim, esse negócio pode ser global, que a gente sim impacta a vida de muita gente. Então, eu acho que é uma etapa dessa jornada de poder impactar mais pessoas, de tornar o bem-estar universal, de impactar muito mais gente. Então, para mim, é aquele checkbox de, cara, a gente está no caminho certo e não muda nada. Porque para a gente, ainda a gente está no início, ainda tem tanta coisa que é melhorar. Tem tanta coisa que desenvolver e ajudar ainda o nosso ecossistema para a gente ainda... Cara, esse não é o fim, é só parte do processo. E a questão de abertura de capital, eu acho que não é uma pressão, não é uma necessidade, é uma questão de oportunidade. Quando a gente pensa em necessidade de capital ou necessidade de liquidez para os investidores que estão desde o início. Então, hoje, a gente não tem uma pressão relacionada a isso. A gente acompanha e olha o mercado, a gente não precisa fazer isso. E uma questão de situação. Então, olha, o mercado é favorável, o que a gente está olhando, qual é o contexto dos nossos investidores e tudo. Para quê? Para fazer o melhor passo para a empresa. De novo, uma abertura de capital ou não, não é um fim. É parte do processo para a gente conseguir chegar em algo maior, em poder levantar mais dinheiro, em crescer mais empresa e fazer. O quê? A gente pode fazer isso de outras formas? Vão ser condições melhores para todo o ambiente da nossa empresa? Então, acho que é uma questão de contexto e oportunidade, sabe? Muitas vezes a gente olha, não, olha, tem que ir lá, fazer o IPO é o outro histórico de se você foi bem sucedido ou não, você fez o IPO, para a gente não mudar nada. Porque a gente ainda está no meio da jornada. O IPO é parte do processo, ou para levantar mais dinheiro de um modo mais eficiente, para dar liquidez para os investidores, caso eles precisem ou não. Então, é parte do processo, não um fim. Então, aqui hoje o contexto é muito complexo. Hoje aí você está com um estresse muito grande em mercado e tudo. A gente não está olhando ativamente para isso, mas se aparecer oportunidade, não. É algo que a gente pode considerar. Muito legal, acho que é isso, né? Não, acho que foi um bate-papo aqui, muito legal aqui, Andressa. Acho que hoje a gente, né? Devemos uma aula aqui sobre ecossistemas, startups, liderança, modelos de gestão, e sobretudo, bem-estar, academias, né? Acho que essa parte... Estou esperando você começar a achar alguma coisa que você coloca. É, esse vai ser o maior desafio, né? Aí, vamos começar. João, obrigado mesmo, Cata. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela flexibilidade. Eu sei que a gente ainda teve um pouquinho complicado aí nas últimas semanas. Muito obrigado. Obrigada a você. Muito feliz de estar aqui e participar com vocês. E essa foi a entrevista com o João Barbosa, cofundador do Gimpass. Obrigada, João Barbosa, cofundador do Gimpass.